Gente, vou entrevistar agora um ex-viado. E aí, meu camarada? Como é que fica essa situação sua aí? É o seguinte, irmão. O povo fala que o cara é viado e tem que ser viado pro resto da vida. Eu tô aqui pra quebrar isso daí, entendeu? Porque isso aí é tudo mentira. O Marcos Feliciano, ele tá certo quando ele fala que a pessoa tem cura, entendeu? Porque o dia que eu dava menos, saia sangue do meu nariz, pra você ter uma noção. Que eu gostava mesmo da parada, entendeu? E você tinha namorado? Tinha namorado, entendeu? Eu namorava aí uns três, quatro, São Paulino. Eu não tinha esse negócio, não tinha preguiça não, irmão. E hoje eu sou macho pra caralho. E hoje você tem namorada? Não, hoje eu tenho namorada. Hoje eu sou mulher. É macho mesmo? Hoje eu sou macho. Olha o rato ali, ó. Ai, onde?